Deixa eu falar com o Dudu. Ô, Dudu, você perseguiu esse gol, hein, rapaz? Haha, foi, né? Acho que eu dei dois chutes, a bola subiu, o outro aqui a bola pegou no lateral, né? Pude ser insistente hoje e, graças a Deus, Deus pude abençoar com o gol. Agora, o quanto desse jogo aqui, desses dois confrontos com o Novo Horizonte, não dá pra tirar pro jogo da Libertadores contra o Penharol? Acho que é isso, né? A vontade de vencer, a vontade de sempre estar fazendo gol. A equipe fez isso muito bem hoje, tá de parabéns. Agora é descansar e pensar no Penharol na quarta.